Amanhecer eu fui conhecer a tal das prainha Tava na onda com as pepé, água e bolinha Se eu te contar o que aconteceu, cê não acredita Se eu te contar o que aconteceu Que fita, que fita, que fita, que fita Botou botando firme na safada de Floripa Quanto rumo assim tô trabalhando agora, fiquem Que fita, que fita, que fita, que fita Botou botando firme na safada de Floripa Quanto rumo assim tô trabalhando agora, fiquem Sei que você gosta Que acabou dando saco Que acabou dando saco Amanhecer eu fui conhecer a tal das prainha Tava na onda com as pepé, água e bolinha Se eu te contar o que aconteceu, cê não acredita Se eu te contar o que aconteceu, cê não acredita Que fita, que fita Que fita, que fita Botou botando firme na safada de Floripa Quanto rumo assim tô trabalhando agora, fiquem Que fita, que fita Botou botando firme na safada de Floripa Quanto rumo assim tô trabalhando agora, fiquem Que fita, que fita Que fita, que fita Sei que você gosta muito